Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta com Cidadel Potion with Fire Nice E tamo aqui da onde a gente parou da última vez, né? Não podemos parar É, caramba mano Bom, jogo magnífico, né? Lindo Trilha sonora, incrível Bom, o negócio é o seguinte O que a gente vai fazer agora? Tá ali, ó Acho que eu tenho que eliminar aqui um boor Um boor no caso deve ser Um porco do mato, né? Vamos ter que achar um porco do mato aqui e deter Mas vamos ver uma coisa aqui no mapa Nossa, mano, o mapa é gigante A nossa base que a gente tava construindo Se eu não me engano, é aqui, ó Nesse local Onde que eu tô, mano? Me perdi aqui Já tem alguns dias que eu não jogo Mas enfim, eu acho que é por aqui nessa região aqui Pertinho aqui Vamos fazer o seguinte Ó, tem um urso aqui, mano Rascou, mano Vai, vai, engraçado Conseguimos Lutear, a gente tem que eliminar esses aqui Porque vamos precisar bastante mesmo, mano Pressure for the wizard Deixa eu ver uma coisa aqui Não, os poderes, pontos A gente tem pontos Depois a gente vai distribuir os pontos direitinho Pra gente poder colocar Alguns itens, armaduras E essas coisas Tranquilo Mas vamos ver aqui As missões Onde que tá essas missões, mano? Caramba, eu esqueci, mano Conhecimento Aqui é tamanho demais Jornal É aqui, ó The next order Main quest É a quest principal Ah, não Track Track Ok Ó Or the fat Se quer o objetivo Continue Bom Ué Fresh for the wizard Fire pitch Já fiz Debor the fat Eu acho que vou ter que eliminar Aqui Um pouco do mato Bom Aqui temos aqui Uma caverna Aqui Caverna Um acampamento Orc Aqui não vai ser fácil eliminar eles não, mano Não acertou Vamos tentar pegar eles por aqui, né Pra gente poder subir Habilidade, né Caramba O orc também é mago, mano Quase que eu me lasquei lá e fugiu o outro, cara Roteia tudo Volta aqui, amigo Caramba Esse jogo aqui é muito da hora Porque as mágicas Elas vão longe, mano Ah, eu acho que é a posição que ele tá aqui, ó Porra, desgraçado Nice Maravilha Vamos lá Eu acho que sobrou apenas mais um, mano Ah lá, lá embaixo tá um guerreiro Não, não pode não, amigo Desgraçado Vai fugir, mano Acabou a magia Ai Agora lascou Mais Caramba, mano Bom, a gente tem que pôr essas poções em algum lugar aqui Porque uma hora vai dar ruim Quantos pontos que eu tenho Vamos colocar em mana, mano Tá vendo, mana Mana tá complicado, né Então vamos colocar em mana Põe aqui no R Pra botar energia E a mana a gente coloca no T Mais Nossa, tô doido Pra poder pegar aquelas Aquelas roupas de bruxo mesmo, mano E também fazer a varinha, mano Pra fazer a varinha A gente vai precisar de alguns itens aqui, cara A gente vai dar uma olhada Depois Mano, aqui é uma dungeon Ó, essa dungeon aqui não vai ter como não Eu acho que não Crafts, assim de spell Esse aqui eu acho que é de fogo Vamos usar a normal aqui Cara, não acertei nenhum, mano Se eu continuar errando desse jeito aqui Eu tô lascado, mano Vai Maravilha Maravilha Não sobe muito não, né Mas tá de boa Cara Nossa, mano Não tem como não Vambora Vaza Se bem que ele é level 10, né Ele é fraco Eu tô level 22 Não tô de boa Acho que vai dar pra gente poder Eliminar eles aqui, sim Nice Peguei couro Ah, tem mais um ali em cima Esse aqui é blood orc É level 11 Acho que esse aqui é o chefe deles Vamos soltar um crítico, cara Nice Temos mais um ali Ai não, amigo Olha, ele pulou, cara Caramba, tá me matando Olha aí Lascou, hein Uma poção Rapaz, esse demônio vai pro saco, amigo Mesmo sendo level 22 Esse demônio vai pro saco Toma a poção, hein Cabou a poção, hein Mas vamos entrar ali Vamos ver o que a gente acha ali dentro Aqui não tem nada Bom, a missão não é essa aqui É deter um porco Mas tá de boa Marry's Eden Tem inimigo que não, né Vamos pegando aqui No vídeo passado a gente enfrentamos uns O ant, né Muito doido Tô cheio, será? Não, tá bugado Boa, amiga Um baúzinho aqui, ó Colabral, health, mana É mais comida, né Mas vamos lootear tudo Vamos precisar Bom Como eu mostrei no outro vídeo Tem como farmar Ó A gente conseguimos a habilidade de farmar Com uma ferramenta Muito interessante Muito da hora Bom, foi o seguinte Vamos voltar pra nossa base Porque a gente precisa Olhar no mapa aqui, mano Onde que eu tô, cara É que tá o problema Clique com drag map Scroll zoom Onde que eu tô, mano? Ah, eu tô aqui, ó Tô aqui A gente tem que voltar pra cá Do lado errado Vamos voltar Vai demorar pra caramba, mano Opa, tem um negócio Brilhando ali Ah, outro baú, cara Nossa, nice Maravilha Deixa eu ver uma coisa aqui Eu acho que eu tenho Tocha, não? Deixa eu ver se eu consigo Craptar a tocha A não ser Aqui a varinha Eu preciso, ó Fire Dust Eu preciso de mais um Fire Dust E a gente consegue fabricar A varinha Fire Dust É aquelas Fadas, né? Vamos fazer o seguinte Vamos voltar Tá escuro pra caramba Eu não tenho tocha, mano Se eu não me engano Opa Nice Caramba, mano Eu tenho sorte, cara Ah, mano Eu ia voltar Eu ia me lascar A missão é aqui mesmo O camarada Tá doido Comer um porco, mano Tá querendo jantar, amigo? Bom Tá aqui o porco Complete Nice Vamos lá The Glyph of Scrib A aparência dos Glyphs Na 100 points Tá ok Infelizmente o jogo Não está em português Ele está em inglês Infelizmente Vamos lá Aceita a missão The Glyph of Scrib Beers Defens Agora eu acho Que eu tenho Que eliminar São Os Ursos Vamos ver se a gente Acha um urso Por aqui Bom Pelo que eu estou vendo A gente vai ficar Um bom tempo Aqui, galera Não vamos voltar Para a nossa base Agora Se a gente achar Uma daquelas fadas Talvez eu consiga Fazer uma Orkbench Nossa Que jogo bonito, mano Olha só isso aqui, cara Cara Um jogo com potencial Enorme desse aqui, cara Os desenvolvedores Não podem Largar ele de lado E que aquilo ali, mano Com certeza É Zika Vou chegar um pouquinho Só perto Não vou pegar muito, não Será que isso aqui É algum teleporte? Ah, é as fadas Que eu falei É elas aqui, ó Ah, nível 8 Bom, bicho é nível 8 Mas É ligeiro, hein Aí sim, amigo Aí a coisa vai mudar Vamos ver quanto Que é poder fazer Não Vamos pro seguinte Vamos lá lutear ali O local Provavelmente vai ter Mais uma ali ainda Tem umas criaturas Gigantescas aqui, mano Olha aí Muita comida Muita coisa Até prender uma outra varinha aqui Staff of the forest É a de fogo Bom, tô querendo fazer uma roupa nova Pra mim A gente vai ter que achar um urso primeiro Mas deixa eu ver uma coisa aqui Vamos colocar no dano agora Também Pra gente construir uma bancada Onde que é mesmo, mano? Caramba, eu esqueci, mano Aqui, ó Bancada, workbench Onde vai estar essa workbench, mano Como fazer até a poção, mano Mano Geration Aqui, ó Tailorbench Workbench Eu tenho um martelo Eu não me lembro, cara Aqui não é Aqui não Aqui também não Tailorbench É Por isso que não é muito bom Ficar muito tempo sem jogar Esse jogo aqui Eu vou começar a fazer a série dele completa Pelo menos um vídeo por dia Pra eu não esquecer Aonde que é As coisas Então vamos fazer o seguinte Vamos Achar o urso Vamos lá Vamos tentar achar o urso aqui Ó, muito cristão Pra poder farmar aqui, hein Uma água da hora, mano Ó, um cavalo, mano Olha só Quando a gente puder farmar Quando a gente puder domar Temos um cavalo ali já, ó Eu vou fazer o seguinte Vamos voltar lá pra nossa base Porque lá É Tem Urso Aos montes Pode seguir o rio também, né Tá longe pra caramba, mano Mas a gente pode seguir o O O rio aqui Chegando lá Eu faço Aí a missão Eliminando o urso E também faço a varinha Varinha não A vassoura de voar Aí a gente pode vir pra cá Pra gente conseguir É Completar essa missão aqui, né Caso a gente ache Aqui mais perto É Olha lá Um lugar doido lá, mano Parece um castelo Tem um castelo lá Eu acho Se não me engano Tem como a gente fazer O nosso castelo Há um coelho ali Preciso de couro Amigo Infelizmente É eu Ou você Ah, o trono ali Eu tô esquecendo de olhar Ali em cima Ali tá o trono É mais fácil Que olhar no mapa Lá Mil Um quilômetro E duzentos e sessenta Meu amigo Enquanto isso Vamos aqui Viajando aqui Aproveitando a noite Relaxante Mano Essa música Desse jogo aqui, cara É fenomenal, cara Vou fazer até uma coisa aqui Setting Áudio Pronto Mano O jogo É Sem pra caramba Nessa parte da música, cara Eu amei essa música Se eu tiver Trilsonora ali Pra ser vendido Separado Eu vou pegar Até que não é tão longe Cara, aqui tem uma área gigantesca Pra você construir um castelo, cara Olha só isso daqui Nossa Caramba Que da hora Incrível E atmosférico Opa, opa Ali é uma Lebor Certa Quase, cara E deu T1 Pulinga Que da hora, mano Mas eu vou eliminar ele Porque eu preciso de recurso Isso Ah não Acho que é boa mesmo Que eu tenho que pegar, né Não É Beard É Urso Vamos lá Precisamos de muito recurso Muito couro Muita coisa Quero fazer uma armadura Da hora, mano Que isso Heaven Ai Não entendi Mas tá de boa Mano Esse jogo Que tinha Que tem em português, cara Bom Toma quase lá Oitocentos e poucos metros Depois a missão Vai ficar marcada E a gente acha o local É uma caverna também Ó Tem um lobo lá Já vou até atrair A atenção dele De uma vez Acertei, mano É Ninja É Amigo Se lascou 740 metros Tamo chegando 500 metros Cara, até agora Eu não achei um urso Lobo Aos montes, né Mas o urso mesmo Opa, opa Que isso Caveira Nice Ah, pô É muita ousadia, né Nível 4 Querendo me atacar Eu com nível 23 É, eu acho que aqui Eu vou ter que dar a volta Não vai ter como Ah, urso aqui O erra não, miserável Nice Bom Conseguimos o urso Não vou voltar lá agora Vou voltar pra base Porque tamo mais perto da base Vamos fazer a vassoura Cara, que jogo massa, cara Ó, aqui em uns poucos metros Estamos chegando Aqui, se não me engano Tem um local aqui Tem um ninho de Opa, o que é aquilo ali, mano É, é o ninho Dessa espada aqui Vou eliminar Caso eu não tenha Conseguido pegar Da outra Ou também caso eu precise, né Aqui, ó Fire Dust Consegui Olha a atmosfera Desse jogo, mano E a noite aqui, cara Não é uma noite rápida, não É uma noite demorada E é muito legal Por conta disso Vamos descer aqui Eu vou seguir o rio Nossa, aqui sim Era um local Pra você fazer uma base, mano Eu até falei no outro vídeo passado Olha só que bonito É aqui, mano Caramba, mano Nossa, que da hora Cara, dá uma voltinha aqui A noite aqui, mano É uma alegria, cara Olha só isso aí Olha lá um outro urso lá, ó 290 e poucos metros Tenho que acertar todos, hein Não posso errar Se eu não me engano Eu acho que tem como Tomar o urso também, cara Como uma otaria Vamos aproveitar Que ele re-eliminou aqui E vamos farmar Vai lá um lugar muito louco Pra gente poder ir Depois explorar Esse Fine Pit Places Eu acho que é uma missão Que tá bugada, né Porque quando eu joguei No acesso antecipado Eu iria fazer essa missão Uma coisa interessante É que as As árvores E os itens Acertei Eles Estão dando respawn No Ark Não dá respawn Não sei porquê Olha lá Meu barraco tá ali Não, não cracha não Pelo amor de Deus Nossa, achei que tinha crachado, mano Não sei Essa região aqui Tá com algum problema Ela raramente Às vezes Dá esse Essa travada, mano Bom, vamos lá Tá aqui Meu barraco Vamos tentar Fazer aqui É A varinha, né Ó Aqui tem como fazer Tem uma cela Ó O que que precisa Couro Pra você domar animais Eu acho Será que é aqui Que eu faço a varinha, mano Não, não é Pera aí Deixa eu ver uma coisa Ferramenta Requer Workbench Única Tá ok Reverence Brookstink Acho que é a varinha Requer Workbench Tá Vê aqui Ok Ah, tá aqui Tomei Tem um susto Falei Será que tem Um orquebench Específico Pra isso daqui Grafitando a varinha, mano A gente vai poder voar Agora, hein Cara Que ideia Mora, hein Caramba, mano Olha aí Bom Que tá amanhecendo A gente pode farmar Alguma coisinha, né Madeiras Enquanto fabrica Uma osso ali, ó Se a gente não tivesse Achado osso Tem aqui The Shadow Escape Liberou alguma coisa Aqui, mano Vamos farmar madeira Que a gente vai precisar A gente vai construir O barraco O barraco Wood Wood Madeira Madeira Eu acho que aumenta O craft Também, ó Quanto mais você usa Vai aumentando mais A sua habilidade Coast your shield Crawberry Pronto Vamos ver se tá pronta A nossa varinha Nice Pronto Varinha feita Tá Ok Equipado No F Uuuh Amigo Aí Sente o drama Aí, hein Caramba, mano Que da hora Aí sim, hein Nice Aí sim, mano Aí sim, hein Agora sim Agora a coisa vai mudar Bom Então é isso aí, galera Tamo aqui de volta Com Cidadão For Herweight Fire O terceiro capítulo De vários Que vão ter Porque a gente vai Dar continuidade Dessa série aqui Porque é muito legal Esse game Próximo episódio A gente vai lá Cumprir a outra missão Que ficou Pra poder cumprir Vamos fazer as missões Vamos fazer as missões E vamos ver o que dá Bom, então é isso aí, galera Ficando por aqui Até o próximo vídeo Obrigado por assistir Tamo junto Ui